E aí galera, eu sou Paulinho Brisa, sou novo aluno da professora Aninha, ela me escolheu pra vir aqui ensinar um sinal pra você, sou aluno bom né, então escolhi um sinal legal pra te ensinar, um sinal de praia, você vai gostar, você vai gostar, sinal de praia ó, assim ó, porque aqui ó, tá um mar aqui pra trás, a areia tá aqui, o mar lá atrás, aquelas ondas balançando, aquela brisa da hora, nossa, não vejo a hora de ir pra praia com os meus amigos, pegar uma onda ó, surfar, isso aqui ó, surfar lá, classificador aqui ó, da Libras, uma onda assim ó, imagina hein, pôr do sol, o pôr do sol na praia, que da hora!